Você tem que ter as ferramentas do seu lado aí, trader, pra você bater meta todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Olha a planilha te dizendo aí o que fazer. Quem entrou aqui, ó, volume, olha, coloração, cifrão, 12 pontos. Quem pegou na virada de mão? Quem pegou na virada de mão? Quem pegou na virada de mão? Olha que coisa linda. Virada de mão do dólar, índice, olha que bênção. Aqui, tá bom pra você? 30, 40 pontos já aqui em quantos minutos? 25 minutos de trabalho. Tá bom, olha o volume, olha que volume, coisa mais linda. É aquilo que eu falei, operar em mercado sem volume, operar em mercado assim, ó, sem volume, olha como é que fica feio. Assiste a mentoria que eu postei lá, assiste a mentoria, faz a aula, é de graça. Pega essa operação aqui, ó, gente, isso aqui com 10 contratos, 2 mil reais, 2.200 reais, beleza? Tá aí. Que Deus abençoe os irmãos, conta comigo, stop curto, alvo longo.